Fala galera, Daniel Tevez mais uma vez e eu estou hoje aqui para apresentar para vocês os 6 jogos que a gente vai receber por assinar a Playstation Plus. Então não já vai deixando o seu like aí e se inscreve no canal para receber mais vídeos como este. Invisible The Lost Kingdom para Playstation 3. Desenvolvido pela Novorama e também pela Magenta Software e publicado pela Sony em 2013. Tem nota 50 no Metacritic. É um game de aventura estilo os clássicos de plataforma 3D e não tem muitos segredos nesse estilo. Os principais problemas para nota baixa é a física e alguns bugs que podem atrapalhar o gameplay. É claro, o visual infantil do game também pode afastar os jogadores mais hardcore. Porém a galera que busca troféus pode ficar muito feliz. Não é uma platina muito difícil apesar dos 47 troféus. A maioria é bem simples de ser feita, porém tem os troféus de coletar Sparks e Z Sparks que são bem chatos. E também tem o já conhecido comprar todas as armas do jogo. Tem muitos jogos e tem esse troféu. E isso pode não acontecer na primeira jogada. Então pode acontecer de você ter que ficar enrolando ali para poder comprar todas. Alien Rage Standard Edition para Playstation 3. Desenvolvido e publicado pela City Interactive Games em 2013. Sem nota no Metacritic para a versão Playstation 3. Porém a versão do Xbox 360 tem nota 46. E a versão do PC tem nota 52. É um game de tiro em primeira pessoa com ambientação total em ficção científica contra alienígenas. Óbvio. Ele é bem genérico e com uma física e jogabilidade não muito boa. O jogo acabou não agradando ninguém. Porém é interessante para testar antes de julgar né. Pois o interessante é apesar das notas baixas pelos críticos lá no Metacritic. Os usuários em si deram nota 76. Então o jogo não deve ser tão ruim assim. A lista de troféus do game apesar de não ser difícil é bem chata. Até a relação de troféus no jogo é meio feia porque são 20 troféus de bronze. Isso mesmo. Não tem prata, não tem ouro. Apenas 20 troféus de bronze. Entre os troféus que são mais chatos pela demora são liberar todos os perks, usar todas as armas e alcançar 25 milhões de pontos. Mas o difícil mesmo é o troféu de fechar a campanha no nível brutal que é o hard do game. 10 Seconds Ninja para Playstation Vita podendo jogar no Playstation 4 também. Desenvolvido pela Game Design Dan e publicado pela Curve Digital em 2016. Sem nota no Metacritic para a versão do Vita porém no Play 4 e tem nota 76. Temos 10 segundos para efetuar cada área com o nosso Ninja. Isso mesmo, cada etapa tem apenas 10 segundos. Então se prepare para refazer a mesma fase muitas vezes para conseguir 3 estrelas. Tem um visual que me agrada muito porque ele é aquele estilo pixel retro de 16 bits. E a jogabilidade é ótima. Para os caçadores de troféus aqui a tarefa é mais difícil. Já que o único troféu que pode te atrapalhar é o troféu de ouro do jogo de conseguir 300 estrelas e rank X em todas as maratonas. Tarefa essa que é bem casca grossa, mas não é impossível. Curses and Chaos para Playstation Vita também podendo jogar no Playstation 4. Desenvolvido e publicado pela Tribute Games em 2015 com nota 70 no Metacritic. Ele é um game em plataforma 2D estilo arena onde temos que sobreviver a ondas de inimigos. Tem uma jogabilidade muito boa e um visual pixel que pode agradar muita gente. Tem muitos power ups e tem muitas habilidades e muita bagunça na tela, do jeito que a gente gosta. Já os troféus só vou dizer que você terá que fazer todas as áreas com 100 mil pontos, que vai depender muito da sua habilidade. Mas não para por aí. Caso você garanta nessa parte, aí vem os troféus sacanas de verdade, como fechar uma fase inteira sem usar nenhum item, fechar uma fase inteira sem sofrer nenhum hit, uma sequência de 200 eliminações, uma sequência de 200 eliminações no reino do caos e por aí vai. Lovers in the Dangerous Space Time para Playstation 4 Desenvolvido e publicado pela Asteroid Base em 2016 com nota 80 no Metacritic. A título de curiosidade, recentemente esse game ficou disponível na Xbox Live, inclusive já falei dele aqui no canal. Então vamos ao que interessa. Esse é um daqueles games que é difícil explicar. Basicamente você controla uma nave rosa no espaço, até aqui basicamente normal na medida do possível, mas você só controla uma parte da nave. Exemplo, os propulsores. Então você só vai movimentar a nave. Já os seus companheiros poderão controlar o escudo, então eles vão se defender com escudo. E outro amigo vai usar a arma, o outro o laser e por aí vai. Então esse game é muito indicado para você jogar com seus amigos. Sozinho vai ser um saco. Caçadores de troféus, se você estava achando difícil os games anteriores aí da lista, aqui a treta é maior né, porque afinal nem depende só de você. Tem vários troféus de não sofrer dano em certas partes do game. E mesmo os troféus mais simples poderão ser complicados, já que você não depende somente de você. E aí é fundamental montar uma equipe que queira fazer as coisas. Para fechar, o último, mas não menos importante, Drown to Death, do Playstation 4, desenvolvido por David Jeff, o criador de God of War. Ele será publicado pela Sony. Sim, será, porque ele vai ser publicado, lançado, só no dia 4, junto com a disponibilização da Playstation Plus, então ele não tem nota no Metacritic. Ele é um game de tiro em terceira pessoa, estilo arena, com 4 jogadores. O diferencial do game fica pelo seu visual, que é um cel shading, porém com uma arte, como se tudo tivesse sido desenhado em um caderno usando canetas. Eu testei o acesso antecipado do game, ele é bem divertido, depois que você se acostuma com a jogabilidade, que ele é um pouco diferente. Além de tudo, você precisa se acostumar, porque o game é muito frenético mesmo, é coisa dinâmica. Sobre seus troféus, a versão antecipada, ela tinha 13 troféus apenas. E não era muito difícil, porém era um pouco chato. Os mais complicados era ficar em terceiro lugar em 300 partidas diferentes, chegar ao level 15 com dois personagens e alcançar um andar 15 na torre mensal. Nada impossível, porém vai demandar um bom tempo aí. Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like clicando no botão gostei aqui embaixo. E se você não é inscrito, clica no botão vermelho, você se inscreve no canal e vai receber as notificações assim que os vídeos subirem, que no caso são segundas, quartas e sextas às sete da noite. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.